Gente, mais um dia por aqui. Hoje... Ai, eu acordei super passando mal. Nossa, a gente tem dias que eu acordo... Né, filha? Tem dias que eu acordo muito ruim, muito. Acordo muito passando mal mesmo, de verdade, sabe? Ai, se eu falar pior, é que você começa a querer me dar ânsia. Igual agora que eu tô tentando conversar com você e tá querendo me dar ânsia. Ai, gente, eu tenho que ficar aqui sentadinha, quietinha, eu como umas bolachinhas de sal pra me ajudar. E agora é de manhã. Tô de cara lavada. Tô com essa cara aqui, tá? Ai, gente. Nossa, tem dia que difícil, viu? Tem dias que eu acordo super bem. Nossa, eu praticamente não passo mal, nem durante o dia nada. Olha as meninas brincando. E daí, gente, tem dias que eu acordo super bem, sabe? Que nem não passo mal nada. Às vezes, pra não dizer que não passa mal, me dá, tipo, um enjoo na hora de comer. Mas tem dia, gente, igual hoje, ó, acordei. Já acordei, levanto. Com o estômago ruim, estômago ruim. Sim. E daí agora, até dar uma firmada, vai uma hora pra dar uma firmada. Olha a Bela me cheirando daenda. Ai, vai uma hora pra dar uma firmada. Aí eu levanto, escovo os dentes, sento aqui no sofá. Já pré-editei o vídeo. Um pedaço do vídeo, né, Wesley? Ele vai terminar depois. Ai, tô aqui sentadinha agora, gente. Nossa. E tô ruim. Muito ruim. Daí o Wesley tá escovando o dente. Aí ele sempre faz alguma coisinha pra me tomar, porque se eu ficar me mexendo, piora, sabe? Eu tenho que ficar quietinha, sentadinha e quietinha. Mas daí, daqui uma hora, eu já firma. Que é assim, de manhã, esse horário, tem dia que ataca mesmo. E daí depois, no horário do almoço, e janta, que é a hora que vai comer, sabe? Mas eu já tô firme e forte. São fases, né, gente? Mas é isso, meu povo. Bom dia! Gente, tô aqui, ó, com a cara de quem acordou recém, tá de roupão, porque hoje tá friozinho. E, gente, tô toda troncha que eu vou poder ficar no campo de visão de vocês, porque acabou de chegar uma encomenda. Gente, eu tava tão ansiosa que vocês não fazem ideia da minha ansiedade por estudar aqui. Chegou antes do prazo. E, gente, eu vou abrir com vocês aqui pra gente ver. Não, acabei de receber, acabei. Eu tava aqui assistindo o vídeo com a Wesley de Tô, e daí, escutei minha buzina lá fora. Eita! Tem um plástico duro aqui. Eu e a minha dificuldade em abrir caixa, gente. Não sei como é que pode. Aí, escutei uma buzina lá fora. Olha só. Gente, a Bela tá hoje com a goela solta. Não sei como é que pode. E late, assim, num desespero. Parece que tá no fim do mundo. Escutei a buzina sair correndo lá pra fora pra ver, né, com medo do correr e ir embora e eu não consegui pegar. Ai, meu Deus, gente! Olha que chegou! Vou tirar. É um trequinho é doper, gente, que fala, não sei, de ouvir o coraçãozinho do neném. Ai, meu Deus do céu, gente! Chegou! Tchururu! E o modelinho que eu peguei, eu peguei um que é Viva a Voz. Ele é um pouquinho mais caro que o outro normal, sabe? Porém, assim, fica mais fácil, não precisa ficar usando fone. Aí, preferi esse, que ele é mais fácil, eu consigo até gravar pra vocês e tal. Ai, gente! Nossa, eu tava muito ansiosa pra esse daqui, vocês não têm ideia. Eu ainda não sei se eu já consigo ouvir em casa, ó. É esse aqui, ele é assim, ó, tá vendo? Ele parece aquele de pré-natal, quando vai fazer pré-natal que tem, aquele zoom é assim, ó. Eu não sei se eu já consigo ouvir em casa, eu vi relatos de meninas que a partir de nove semanas conseguiram ouvir, como também aquelas que demoraram mais pra ouvir, sabe? Eu vou tentar, eu vou entrar nas dez semanas, daqui dois dias. Então, assim, vou tentar, né, gente? Vem o manual, ó, de como usar, tudo certinho, e o aparelho. Olha, gente, que legal! Caraca, ele é pequenininho, mas, tipo assim, ó, tá vendo? Aí ele vem esse fio aqui, deixa eu tirar, pra engatar ali no trequinho, né, pra ouvir. Ai, tem uma amarração aqui. nossa, gente, eu tava tão ansiosa, eu ficava só acompanhando o código de rastreio, quando eu olhei, olhei ontem à noite, eu vi que já tava aqui em Cascavel, que entrou na unidade aqui de Cascavel, né? Ó, gente, engata que nem um trequinho de telefone, ó, aí eu vi que tava aqui na unidade de Cascavel e a sua manhã tá aí. Aí amanheceu o dia, minha filha, primeira coisa que eu fui fazer, olhar ver se já tava a caminho e tava lá, saiu pra entrega. Deixa eu ver se já acompanha a pilha, é a pilha, tá, gente? Não acompanha a pilha. Deixa eu pegar a pilha aqui. A gente tem um estoque de pilha aqui em casa, porque tudo aqui é movida a pilha, né? Um teclado, um teclado não, um mouse, essas coisas. Qual é a pilha? Não sei se ele é a pilha. Não, não é não. Não sei. Só sei que a gente tem um estoque de pilha aqui em casa, mas ele não fica sem. Aí, ó, vou pôr a pilha aqui. Pilha grande, normal. Vamos fechar. Como é que liga? Ah. Ó, deixa eu desligar. Aperta aqui no meio, ele liga, tá vendo? Eu acho que aqui é o som. Deixa eu fechar a janela, gente, por causa do som. Deixa eu colocar em mim. Ah, ele tá com teco aqui, peraí. Vamos ver. Vamos ver se funciona essa bagaça. Ó, gente. Meu coração está batendo 81 batidas. Não sei se dá pra vocês ouvirem bem, mas eu vi ali que pra evitar esses ruídos tem que usar um gel, um gel ou um creme, alguma coisa pra ele evitar esses ruídos. Então, eu vou testando e vou contando pra vocês o que eu achei. Só sei que... Gente, eu tô muito ansiosa. Eu queria que desse pra ouvir melhor. Acho que eu não tô sabendo... Acho que eu não tô sabendo usar, gente. Bom, gente, mas é isso. Eu vou testando e vou contando pra vocês o que eu achei, se realmente funciona. eu espero que sim. Espero que eu saiba usar isso. E agora é o meu momento. Eu vou deitar ali e ver se eu consigo ouvir o coração do meu bebê, gente. Tava muito ansiosa por isso. Então, depois eu volto e conto pra vocês minha experiência. Dá pra ouvir? Dá. 126. É. Primeira vez que dá pra ouvir nítido assim. Aham. Olha. Dá pra ouvir. Cai que dá. Caraca. Não acredito. Tá bom. Chega de cutucar meu filho. Fala meu filho, mas não sabe se meu filho ou minha filha. Olha, amor. Top demais, né? A rapidez. Aham. Tá correndo a maratona. Caraca, eu não acredito. Viu? Não desisti. Todo dia a gente sentava aqui e pegava o negocinho antes de dormir também, né? Tem umas duas semanas que nós tá tentando, né? É. Comprei tinha porque eu tava com nove semanas quando eu comprei isso. Aquele tava muito pequenininho. A gente podia ouvir. Tá pedindo. Ai, meu Deus. Não acredito. Gente, muito legal isso daqui. E o legal é que dá pra ouvir no Viva Voz, assim. Ai, tô muito feliz. Nossa. E o Wesley também, primeira vez, né? É, primeira vez. Eu já tinha conseguido ouvir uma vez, só que foi muito rápido e tava muito longe porque era muito pequenininho. Acho que foi com 10, né? É, acho que foi com 10. E daí eu não conseguia achar mais. Eu só escutava o do cordão, que é o batimento igual o nosso. Ai, hoje eu achei. Ai, que felicidade, meu Deus. Ai, vou tentar de novo. Agora o difícil é achar de novo. Não ia achar, agora tem que ficar aqui procurando. Tá bom, já apertei bastante. Ai, que felicidade, não acredito. Antes de dormir, eu escuto mais um pouquinho. Porque agora já sei mais ou menos o rumo onde fica. Bem no pé da barriga, gente. Bem lá, quase em cima do capuzinho. Nossa, gente, nem acredito. Aí eu passo um pouquinho de creme pra facilitar esse creme que o gestante pode usar, ó. Ele é muito bom. Ele é profissional, ele tem rosa mosqueta. Daí, gente, eu passo um pouquinho porque sem o creme eu sinto que fica mais ruído. E com o creme o ruído diminui, sabe? Nossa, tiki, 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 tiki. Ai, meu Deus, nem acredito, amor. Legal, né? Mas ele tava lá no quarto, amor, amor. Aí ele veio de lá pra cá desesperado pra pegar a câmera, o celular sem bateria, né, amor? Aham. A câmera lá no cafundel do Judas. Ai, meu Deus. Mas deu certo. Nossa, nem acredito que eu consegui ouvir. Nossa, eu tava infeliz. Antes de dormir, eu escuto mais um pouquinho, amor. Sim, claro. Todo dia, né, amor? Onde peguei, isso daqui fiquei, futucava, e lá. Gente, teve de eu ficar meia hora passando esse negócio pra lá e pra cá. E hoje, ó, foi o quê? Uns 10 minutos, ó. Aham, já achei. É porque agora a gente tá mais grandinho, né? Tá aquecendo. Oh, meu Deus do céu, gente. Meus amores, olha a cara da pessoa. Cara lavada por aqui. Hoje o pessoal vai vir engenizar o sofá. Então o pessoal vai vir engenizar o sofá que tava precisado. Tá precisado, né? É porque desde que a gente comprou a gente não pediu pra higienizar nem nada. Lá no apartamento eu usava manta. Depois que a gente mudou pra cá eu tirei a manta. Então acabou assim que aqui tem quintal, as meninas lá fora subindo o sofá. Acabou que precisou mesmo, sabe, higienizar. Apesar que eu fazia a manutenção, limpava o sofá, mas não é a mesma coisa, né? I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason why I should ever let you go I don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough of this feeling you're giving me don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up without you baby without I wouldn't know what to baby without you Bom dia, né, gente? Vindo toda marcada de espinhas mas sigo aqui filme forte Gente hoje é dia de ultramorfológica primeira morfológica e eu tô assim que eu nem dormi direito, gente não dá não o outro rindo da minha cara que foi, amor Lembrando você de madrugada não consigo dormir Gente, sem sono real, tipo assim Morrendo de sono Você tava roncando você roncou duas vezes essa noite É Até estranhei regalei o zá e falei Wesley, roncou, não? Que dor não faz bolacha Gente só sei assim ansiedade a mil a pessoa não dormiu chegou a rimar mas tipo aí eu acordei com as olheiras lá no fundo tive que pegar o colírio no olho porque quando eu não dormo meu olho ele fica arranhando sabe? Tipo ressecado Ai, gente mas é isso fazer o que? É a realidade da vida estamos indo bom deixa eu ver a hora o celular despertou e já tava acordado que nem uma coruja aí pra pra ir fazer a morfológica de manhã era pra me ter feito na quarta-feira aí foi adiado pra sexta o doutor teve um imprevisto e daí estamos indo gente eu estou bem ansiosa estou não vejo a hora porque eu acho que tá muito cedo pra nós ir que hora que tem que estar lá? 9h20 é isso gente faltam alguns minutinhos estou aqui com a minha páspara com a minha carteira que tem que levar tudo né pra pra fazer minha morfológica e vai ser a primeira vai ser feita a morfológica e a TN junto e é isso gente né filha? oh meu Deus gente deitei meu cérebro assim a mil por hora não desligou um minuto aí quando tava clareando o dia que eu vi pela cortina assim que tava ficando clarinho a pessoa pega no sono mas a gente tá praticamente quase na hora de levantar mas enfim gente realidade da vida tô uma pessoa ansiosa fazer o que né gente? mas é isso chegando lá a gente vai filmar um pouquinho pra vocês e eles gravam também num CD toda a ultrassoma eles gravam então a gente optou por pegar também pra ter né gente uma lembrança quando o nenê tiver grande pra demonstrar ó você era desse tembo estranho aqui olha aqui e a gente pode gravar também dentro da sala a doutora é muito querida muito, 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 muito da outra vez a gente já fazia fazia né ultrassom com ela fiz ultrassom com ela fiz uma com ela e outra com outro doutor e daí dessa vez a optê vai fazer com ela de novo porque ela é uma das tem duas topzera em cascavel e ela é uma das melhores e o valor é ok sabe então assim eu gostei bastante e sem dizer que ela é muito querida enfim gente tô tagarela porque hoje eu tô assim mas é isso chegando lá a gente grava um pouquinho pra vocês e eu vou compartilhando mostrando depois eu falo o que que deu e tudo mais tá bom gente então fiquem por aí deixa o seu gostei se inscreve aqui embaixo e até já tchau 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 Chegamos, estamos aguardando Ai meu bem E ai gente? Vamos ai Talvez eu moro, zanho de socorro A gente comprou a pedido na primeira, né? Uhum Faz quanto tempo esse amor? Foi mês 6 do ano passado Um ano Aham, to vendo Já tá grande Tá Já Já tem jeito de gente Já? Ó meu filho Tá aqui achando Deixa eu medir dessa bruta Que alguém vem aqui E aí Ok Ok Aqui é que tá tilado, enquanto a gente tá tilado no galinho e tá galtando no galinho Um espírito E aí para тестar Ahn Olha lá Nossa Olha lá 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 O crânio tem um bom formato, ele é arredondado, olha lá, tá vendo? Então a gente dá uma formação de crânio. Aqui essas três vinhas são formação de sistema nervoso, tem legado e também. Pode apertar um pouquinho. Aqui tem vestido, vestido? Ah, vestido, cordãozinho saindo aqui na barriga. Muito obrigada, amor. Estou vendo? Esse menino tem o sinal lá, olha. Esse é um marcador pra nós. Ter o sinal é bom, é um bom sinal. O que você está me vendo aí? Amor, está vendo como está mexendo, amor? Estou vendo. Que pertinho. Primeira vez que eu vejo. Não chegou a esse lá, né? Ah, era bem assim. Aqui é a transversão do local. E está lá, só que pulam. Olha, esse é o braço. Não passou pra lá. Olha o braço, olha a mão. Nossa, como ele se mexe. Vocês fizeram sexagem? Oi? Não tem palpite, caiu no genicórdia. Ah, vocês vão fazer enxá-revelação. Que bom que você me avisou. Isso não é nem a palavra. Não é óbvio. É muito legal. Os que eu consigo ver, eu já passo. Mas geralmente assim, eu sempre aviso, que essa fase é só um chutinho. Não dá pra sair fazendo enxá-revel com informação de transversão dessa fase. Qualquer, quantas semanas mais ou menos, pra ter uma certeza, assim. Então, 100% não existe, né? Sim. Mas assim, a gente já consegue ver formato de orgânico nas 16 semanas. Ah, legal. Que é o próximo exame, que é realmente. Ah, e é legal, bebê. Ah, é muito bom. Aí vocês falaram ele, eu falei assim, será que eles já sabem? Ah, não, ele é o bebê, no caso. Ele é o bebê, entendi. Ai, meu Deus, essa mão vai, vem, vai, vem. Meu Deus. Que ser elétrico que você é, hein? Ih, amor, puxou pra mim. Tem duas órbitas, onde vão ficar os dois olhos, né? É a mão, gente. Tô vendo. Ah, de fósforo. Ah, mamãe, por Deus. Cabeçando. E ainda são aquelas músicas dos 60. É. Ela que joga a mão pra cima. Aqui é uma barriguinha. Eu posso tirar. Eu comparo ela com a operação, eu gosto de fazer essa comparação. Deixa eu ver se tá pro mesmo lado, né? O lápis está erguido. E pô. É cheiro. Por que pular nessa hora? É justo isso? É justo isso, ó. Não é justo isso. Vamos lá. Vamos lá. O voo já deu. Tá bem. Mas agora já deu certo. Já deu certo. Agora vai. R$155,00 por minuto. Gente, saímos da consulta, viemos tomar um cafezinho. Peguei um misto, café com leite. Wesley pegou uma omelete e café com leite. Já faz isso e deliciando. Ai, ai. Oi, minha gente. Tudo dão? Voltei. Hoje de manhã eu fiz a primeira morfológica, gente. Nem voltei a falar mais nada, né? Mas agora já é... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver onde é que eu deixei a chave. Mas agora já é depois do almoço. E... Consegui retorno com a doutora agora à tarde. Então já tô indo lá. No retorno com ela. E... Vou gravar pra vocês. Contar pra vocês o que que deu. Mas assim, a morfológica, gente, foi incrível. O neném tá super... O neném, que eu quero dizer, que a gente não sabe o que é, tá, gente? O neném que eu falo é o neném, o bebê em si, sabe? Então... O bebê tá super grandão. Muito espuleta. A doutora queria medir as coisas e tava se mexendo. E não parava quieto, sabe? Nossa, gente. Muito incrível isso. Incrível demais. E agora... À tarde tem o retorno com a doutora. Então... Vou levar, né, a ultrassom pra ela ver. Os exames que faltou e tudo mais. E... Hoje tá tendo a feira da... Bebê e mamãe. Aqui em Cascavel. Não sei se todo ano tem essa feira, gente. Só sei que agora... Eu virei mãe. Então a gente quer ver essa feira. Daí vai eu e a Amanda. Então assim que eu sair da consulta, eu vou passar lá pegar ela pra gente ir junto, né? E eu vou gravando pra vocês. Vou gravar lá na feira. E quando chegar eu conto pra vocês. O que que deu da consulta. Mostra a outra também. Tudo mais. Tá bom, gente? Gente, saímos da feira. A Amanda gastou tudo que tinha direito de gastar. Ela é feira. E agora... Só um pouquinho. E agora viemos tomar café. Ó, passamos no mercado. E... O presente de Dylan chegou, gente. Aí ali, a Amanda vai abrir. Chegou a hora que eu tava saindo. Não deu nem tempo de eu abrir pra coriores e a vento da caixa. O que você vai fazer? Essa é a anivete dela. Nossa, que faca é essa? Ai, eu tenho uma verde dessa. É uma belezinha. É uma belezinha. A belezinha. Gente, olha o tamanho da pança da Amanda. Masterpiece. Eita, Maria. Gente. Pensa na pança pesada. Tô curiosa. Não deu nem tempo de eu abrir pra dar um abisoiado dentro do presente dos outros. Ixi, essa paca não tá muito boa, não? Ixi, Maria. Mármora, você ergue? Já dá pra ver? Já deu pra ver, já. Da cor, é o que eu tava pensando. Ergue aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é da cor do carrinho. Nossa. É o que nós tínhamos aqui. Ai, que bonitinho. Nossa. Bacana. Gente. Muito lindo. É confortável, será? Com certeza. Ai, é. É igual o carrinho, amor. É, mesma cor. Até os risquinhos. É? Olha que legal, vai ficar o joguinho certinho. Vai, filho. Pronto. Já pode nascer, Dina. Já tem um bebê conforto. Olha teu redutor. Ai, que chique. Ó, tem um airbag. Como assim? Hã? Oxi. Olha lá. É. Acho que é esse macio aqui, ó. Pra se bater a cabecinha pra lateral. Na verdade. Que legal. Ele tem um cinto, olha. Encapado, ó. Nossa. Ele tem um airbag. Airbag, é. Deixa eu ver. Se em caso acontece uma cinta, ele estoura, será? Eu acho. Não sei. Os curiosos. Não tem, sabe de nada. Aqui sai, ó. O redutor. Pra quando ele tiver maior? Pra quando ele tiver maiorzinho. Que chique. Coisa que é a capota pra nós ver. Tem capota? É. Menina. Com a capota do lego. Ai, tem que arrumar o cabo. Pera, pera. Botão. Aqui, amor. Vai. Vai. Aê. Arruma a capotinha. Aí, a capotinha é assim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa. O que que tá carregando aí? O saco de cimento? É, você viu. Se puxar o pai, vai ser puxado. Vai ficar tirada assim, né? Ai, minha linda. Ai, gente. Que bonitinho. Amém. Meu Deus do céu. Amém. Cunhado, eu vou te retribuir com uma xifrinha minha do Botapau com ele. Meu Deus do céu, olha aí, amor. Eu ia falar assim, não quero. Fica grandinho. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Bacana que ficou da cor do carro. Oh, e super prático aqui, essa traga. Oh, você viu que isso aqui tira pra lavar? Acho que tira aqui. Olha aí, ó. Sai mesmo. É, pra ficar cheiroso. É, pra ficar cheiroso. Vai deixar assim, uma molenga. Que chique que tem esse treco. Nós nem reparamos na hora que nós estávamos vendo, né? Não é esse o airbag? Você acha que não, né? Não, acho que ele tem um airbag embutido aí. Ah, olha lá. É tipo um ar, né? Que engraçado, né? Não sabia que tinha essas coisas, não. Ele é leve? É. É, não é pesado, não. Ainda bem. Esse sim, repara. E eu gostei bastante que ele é bem deitadinho. Que eu ensinei a cedo, não pode ficar sentado. É. Que legal, meu Deus do céu. Dylan, você já tem um bebê conforto pra nascer e ficar confortável. Já tem carona pra vir pra casa. Ai, gente, olha que lindo. A gente comprou pela internet, chegou hoje. A gente nem tinha visto. Olha que lindo. Lindo, lindo. E a Amanda disse que é da cor do carrinho. É. Que tem esse treco aqui, ó. Porque ele é bem pequeninitinho, meu Deus do céu. E é fofo, hein? Nossa, bem confortável. Adorei. Gente, outro dia por aqui. É, eu tava vendo que eu não finalizou o vídeo, gente. A pessoa tá ficando craque não finalizar o vídeo. É que eu vou gravando. Às vezes eu chego em casa e tô meio assim, meio passando mal. Daí acaba que eu não finalizo. Deixo pra finalizar no outro dia. Mostrei pra vocês, né, que sexta-feira a gente foi na ultra pra fazer a morfológica. A primeira morfológica. E, gente, o bebê, ele, o bebê, que não, a gente não sabe o que é ainda. Quando a gente descobrir, gente, vocês vão descobrir junto. É... Tava, tá, né, enorme, super espuleta. Tô se mexendo demais. A doutora teve uma hora que ela queria ver um negocinho do coração lá. E, gente, ela teve que fazer três vezes pra conseguir pegar, porque o neném não parava quieto de tanto que se mexia. Põe a mão na cara, põe a mão na boca e se mexia. E pulava e virava de costa. Teve uma hora que ela queria medir. Virou de costa. Ai, gente, tão fofinho. Tão grande. Porque quando a gente foi, a gente tava de sete semanas. E agora a gente tava, tipo, já tem formatinho de gente, sabe? Nossa, gente, como é incrível. Vocês não têm noção. É muito incrível. Quando ela colocou que apareceu, parece tão grandão na ultração, né? Mas é pequenininho ainda. Mas, tipo, na ultra o zoom puxa tanto que parece que é gigante o bebê já, né? Ai, gente, que top demais. Meu Deus do céu. A gente pegou a gravação em CD também. Que, né, de toda a ultração, do começo ao fim, tudo gravadinho, bonitinho. Ai, muito gostoso, gente. Nossa, gostoso demais. Mas, aí, eu fui na feira, depois que a gente saiu, que eu saí, né, lá da consulta, eu fui na feira da mamãe e bebê, que não tinha nada pra mamãe. Tinha só de coisa de bebê. Hashtag chateada. Eu e a Amanda fomos lá, ainda mais a Amanda, né, que tá na reta final e da gestação. Ai, não tinha nada de mamãe, só das crianças. Tinha bastante coisa, bastante mesmo. Inclusive, comprei umas coisas na cor neutra. Comenta aqui se vocês querem ver. É, nem gravei, gente, muito lá dentro da feira, porque, tipo, né, não tinha muito o que mostrar também. Tinha bastante gente. Então, bastante gente sim, entre aspas, né, tava, é... Como é que é? Controlada a entrada. Mas, pra não ficar me pegando as pessoas, né. Aí, saindo da feira, a gente foi lá na Amanda. E entregamos o bebê conforto do Dylan. Bem lindo, bem confortável. E... Né, se a gente gosta, se a gente dá presente, que o neném vai usar realmente. E é isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve aqui no canal, tá bom, meus amores? Ah, gente! Preciso dar um aviso pra vocês. Pra vocês que estavam perguntando, o dia que ia ter promoção. Da Fashion, tá rolando promoção. Comprando a Fashion Gold, tanto a de 500 gramas e a de 250 gramas, você ganha o kit manutenção. Vou deixar a foto passando aqui do lado pra vocês. Então, comprando a Progresso, você ganha o kit manutenção. Shampoo e máscara, tá, gente? Ganha, ganhado mesmo, real. E da Fashion pequenininha também. Comprando a de 250, você ganha o kit manutenção de 250 também. Então, assim, corre, aproveita, porque é por tempo limitado. Então, a partir do momento que acabar o estoque, acabou a promoção, tá bom, gente? E é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!